Olá, olá camaradas de armas, bem vindos aqui ao Man of War Assault Squad, nós vamos jogar com, vamos fazer aqui a campanha americana, ok, e vamos começar. Ok, temos aqui os alemães a atacarem, nós estamos a fazer a campanha americana como já expliquei, não há muito tempo agora para explicar como é que o jogo funciona, a mecânica é isso, portanto vamos já. Ui, já fiz marco, pronto, tinha que ser não pá, oh que cara, eu só queria meter estes gajos aqui atrás deste saco de areia, não queria mandar o pessoal aqui todo para a morte certa não. Bem, nós vamos defender aqui, só que eu estou um bocado com medo dos flanqueios alemães, mas eu juro que se a gente ficar aqui nesta zona, não vai haver problema. Vamos mandar alguns soldados para aqui, eu só controlo estes soldados que tem aqui a risquinha branca. Ok, eles também tem aqui umas metralhadoras, é, esta arma aqui é a Thomson, exatamente. Thomson, e tem aqui também uma bazuca, que vai ser preciso agora para este gajo se calhar. Acho que podemos mandar uma bazuca daqui, falhamos outra vez. Falha aí chá, exatamente, já aí vem outro, ainda temos aqui 8 balas de bazuca, manda ali, manda ali no gajo. Não, acho que já vão à vida. A minha câmara não está a funcionar lá muito bem, porque eu tenho o botão do rato, o terceiro botão do rato. Está um bocado encravado. O pé é minha, o tratei mal, enfim. Bem, vamos aqui, enquanto está, está isto um bocadinho parado, reabastecer aqui o caminhão. Ok, reabasteção aí pessoal, e já vem um caminhão em mim também. Vamos já aqui para, para a nossa zona, e será que a gente consegue mandar uma bazucaza naquilo, vai muito longe. Este gajo é muito doido, mas conseguiu. Eu não queria que ele fosse lá, tivemos sorte, ele não vai morrer. Estamos a jogar bem, so far so good, que é isto aqui. Ah, são os nossos dois esquadrões, que eles estão a matar aqui este pessoal. Bem aí, outra vaga, outra vaga ao mar. Mas pronto, esta parte inicial é fácil, não é? Este tipo, como é que está em termos de munição, ainda tem 72 balas, ok. Estes gajos também têm balas, estes também, nós temos que ver sempre isso, a logística, e agora temos aqui o carro lindado alemão. Mas ele parou ali longe, vamos esperar que ele venha mais cá ao pé da gente, e a gente manda-lhe uma bazucaza. Vai, dá-lhe, isso, não, outra. Vá, 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 outra. Está difícil, já está. Peço desculpa, eu espirrei. Ok. Pronto, já vêm os reenforços. O que é que eles nos deram aqui? Foi um Greyhound, um M8. Ótimo, isto é bom, isto é bom, isto é um carro bom. Vamos já pôr o Greyhound aqui à frente. Não atropelos ninguém, chaval. Não atropelos ninguém. Os alemães estão a retirar. A gente aproveita para vir aqui buscar mantimentos, enquanto os alemães retiram. Temos ali o Greyhound. E acabou esta primeira parte. Ok, agora somos nós a atacar. Portanto, o segredo, o segredo aqui da tropa, não é? A arte da guerra. A arte da guerra é atacar o inimigo quando ele menos espera. Que é o que diz no Sun Tzu. O que o Sun Tzu também diz, é atacar com tanques sempre com a infatria à volta. É num capítulo mais moderno do Sun Tzu. Por isso, a gente não pode deixar o Greyhound ir sozinho. O que é isto aqui? Se tem algum objetivo. Deve ser. Esta parte aqui é tranquila até a gente chegar ali mais perto da bandeira inimiga. Nós não devemos ter problemas, portanto podemos avançar. Agora aqui este Greyhound muito sozinho. Vamos pôr aqui um bocado de infantaria. Não, sai, 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 sai. Nós também podemos controlar o Greyhound. Ok, estou um bocado com medo aqui destes tipos. Portanto, a gente vai meter aqui a infantaria para flanquear. Enquanto que o Greyhound nos dá aqui cobertura. Não são vocês. Vem para aqui. O inimigo está ali bem entrancheirado, portanto temos de ter cuidado. Estes tipos aqui já morreu um. Já morreu um e o meu medic está aqui deste lado. Vai ali salvar este tipo. Vamos ter uns tipos aqui também. Isto está difícil. Aliás, eles podiam me mandar aqui umas granadas, não? Se fossem espertos. Então agora veio o batalhão todo para aqui. Ok, eu sou um bocado nu, peço desculpa. Ok, eu peço imensa desculpa. Mas é assim. Já que cá estamos. Então ninguém ressuscita aqui o jovem. Já está. Bem, como é que está o nosso Greyhound? Está aqui. Bem, vamos atacar primeiro aqui deste lado. Vamos por aqui o Greyhound um bocadinho mais já à frente. Nós vamos aqui bloquear o inimigo com um bocado de fundo. Só que eu não tenho fundo quase nenhum. Vamos por aqui também mais uma cortina de fundo. Portanto vou por este tipo aqui para a gente ter um bocadinho mais de visibilidade deste lado. Este gajo está aqui. Vou levar tiros. Temos que retirar um bocado. Agora sim, está aqui fundo. Podemos ir mandar aqui umas granadas. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. E a gente depois avança aí à força toda. Já está. Não, não, não. Não se lancem aí para a vossa própria granada aqui. Agora sim. Podem ir. Xuxitar aqui este tipo. Alguém? Não. Alguém venha cá. Médico. Isso. Para vocês não fiquem aí. Vocês vão-se embora. Escondem. Não, não, não. Está aqui outro gajo já no chão. Eu preciso do Greyhound aqui. Pessoal, quem é que morreu ali? Foi o médico. Não me digam. Aqui outro. Onde é que está a coisa do médico? Eu acho que o médico era este. Será que era ele? Exatamente. Vamos ressuscitá-lo. Depois este aqui. Vejo para ali. Podes-te meter aí. Se viras. Toma-toma-toma-h. Agora quem é que tem? Aqui a sete e meia doze. Ok? Vamos aqui buscar o dois oitão. Por que é que ele está a ir com a traseira para a inimiga de KJ Park? Vamos ter que virar aqui o nosso Greyhound. Ok. Sim, sim. Parece que ainda não morreu ninguém de nós. dos nossos boys. Ok. Vamos aqui respirar fundo. Continuamos aqui com este gajo. Vai aqui ter uma melhor visibilidade. Temos que atacar aqui esta bandeira, ok? Ok, Greyhound. Podes avançar aqui mais um bocado. Este tipo podia mandar aqui um granadão. Aqui para as trincheiras. Ok. Ainda temos aqui um gajo fora. Pode vir para aqui. Entretanto estes tipos já estão todos recuperados. Vamos avançar. Vamos lá cambada. Ui, estava aqui um alemão. Estava aqui um alemão. Nós, com os alemães, vamos seguir aqui. Ok. Tenho ali a cadela a ladrar. Porque ela gosta disto. Ela emociona-se muito aqui com a guerra também. É uma grande fã de jogos da Segunda Guerra Mundial. Ok. Vamos meter o tipo ali na MG. Ele agora vai se virar. Se quiser. Se não pode ficar também ali. Ah, vamos ter tanques. Aqui parece-me um Sherman. E já vamos ter Shermans na primeira missão pessoal. Ou não. Esperar. Falei feio. Ah, temos que reparar o Sherman. Onde é que está o Sherman? Ah, não. Sempre temos tanques. Ok. Temos aqui um amigo pro Greyhound. Que é um... Que tanque é este? É um Stuart. Um M5A1. Isto é bom. É um tanque ligeiro, mas é muito fixe. E temos aqui muita infantaria. Portanto, vamos aqui reforçar o lado esquerdo. Vamos aqui... Nós temos aqui um pneu furado. Este pneu aqui da frente está furado. Do nosso Greyhound. Este jogo até tem gráficos fixos para um jogo estratégia. Ok. Como é que a gente... Ele tem aqui uma coisa para recuperar. Ah, é aqui. Opa. Já estão a disparar. O que é que está a disparar por ele? É dali. É uma metralhadora. Eles têm uma metralhadora. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vamos por um dos nossos tipos. Aqui nesta metralhadora... Ah, não tem. Não tem aqui metralhadora. Não há aqui metralhadora ao mano. Bem, a gente põe aqui o outro tanque a proteger. A gente acaba-se já aqui com as metralhadoras. Olha, aquela árvore já acabou. Vamos aqui a High Explosive. Neste bunker. Tumba. Quem lá estava dentro já não está. Tumba. Eles agora já não brincam. Já não brincam só para vocês. Ok. Vamos então avançar. Vamos avançar aqui. Com a nossa malta. Mas já que estamos aqui. Vamos só recuperar aqui as munições. É sempre bom aproveitar assim estes intervalos da guerra. E agora podemos avançar para aqui. Mas com a cobertura do Greyhound e do nosso grande Stuart. O M5. Para apontar ali. Ok. Tu podes sair daí. Tu podes sair daí. Podes te esconder aqui atrás. Não venha. Ninguém aqui. E nos lixar aqui a vida. O que eles estão a levar aqui. Baixem-se aí rapazes. Ok. Se deitem-se aí. Vou tentar flanquear aqui com este tipo. Coitado dele que também está aqui sozinho. Vamos mandar aqui mais estes dois. Isto são a minha equipa de anti-tanques. Pode vir para aqui. Se vier algum tanque a gente já o ensina. A estar quieto. Não sei onde é que esta batalha deve ser na França. Ou na Europa. Alguns não é. Estados Unidos contra a Alemanha. Deve ser alguma daquelas batalhas famosas. Nós vamos aqui. Proteger-nos aqui atrás. E aproveitamos e trazemos o nosso tanque para aqui. Este tanque também está aqui a fazer um bom trabalho. Ok. Mas calhar vamos avançar primeiro pelo lado esquerdo. Temos aqui mais tropa. Aqui parece haver aqui um declive no terreno. Por isso é que o meu tanque não está a desparar. Vamos subir aqui para cima. Aqui por cima deste montezinho. E vamos meter a tropa aqui. Não? Não está ninguém? Ok. Sigam aqui para o próximo esconderijo. Ok Greyhound. Podes avançar. Vamos por aqui a tropa. Vamos dividir. Divide and conquer. Vamos por aqui. Ele não está a desparar para aqui porquê. Vamos lá. Bem vamos avançar com a nossa infantaria para aqui. Este fica a proteger aqui este lado. Desculpem. Travei aqui a infantaria. Ok Greyhound. Ficas a apontar para ali. Está bem? E tu podes avançar um bocado também. Entretanto estes podem se esconder aqui atrás desta anti-aérea alemã. Estes estão aqui bem. Ok. Vai reventar ali aqueles. Vocês aqui já estão 10 sem munição. Vai ali buscar a munição baixo. Que tipo de munição é que ele precisa? É de espingarda. Quem é que tem a munição de espingarda é este rifleman? Vocês podem ver aqui abaixo a munição. Vamos ver. Aí mais algum rifleman? Não. Há aqui mais outro. Ok. Excelente, excelente. Vamos recuperar aqui energia. Ou saúde neste caso. Que vocês escondem-se aqui atrás. Vocês vão para aqui. Com esta casota. E agora. Vamos ter que avançar com esta infantaria. Já agora. Vão para aqui. Vocês vão para aqui. E nós vamos avançar para aqui. Granadas aí com furtura. Se calhar vamos perder alguém. Será que perdemos alguém? Eu acho que não. Acho que até correu bem. Vamos avançar aqui com o Stuart. Onde é que está a próxima bandeira? Está aqui. E eles têm aqui o que é isto. Era. Era um MG, não é? Temos aqui então o nosso grande Sherman. A olhar para nós com aquele ar sexy. Ok. Ah, temos aqui um anti-tanque. Ok. Não tinha visto. Pronto, isto tem que sair daí, não é? Este tipo é para ir à vida. Vá. Isso agora. Alguém que vá para lá. Aqui já temos um gajo morto. Pois eles precisam aqui de suporte. Precisamos de um tanque aqui. Aqui deste lado. Greyhound. Eles estão de esperar aqui para trás. Estava aqui. Deixámos ficar aqui um... Um Schwarzkopf aqui atrás. Ah, isto é um rio. Eles estão aqui a nadar. Também tu tens que ir aqui. Isto é o que? Isto é o que? Acho que tem aqui um abuso. Um bar. Pinhão. Ok. Nós precisamos de infantaria aqui urgentemente. Ah, para ajudar este tanque. Só que não há aqui sítios para a gente se proteger. Vamos ali para trás, pode ser. Aqui. Já matamos o Kraut. E... Tu precisas aqui de umas ligaduras. Este tipo aqui da metralhadora. Está quase a morrer. Não dá ali uma. Não dá ali uma. Isto está difícil. Aqui já também morreram. Ai ai ai. Ok. Avançar aí com os tanques. Vamos ter que avançar com a infantaria aqui deste lado. Eu devo estar a gastar. Deve estar a deixar pessoal aqui para trás. Vamos deles agora aqui à frente. Estes tipos também está aqui um médico. Bem mesmo a calhar. Para ressuscitar aqui. Estes tipos. Que eles estão bem. Eles estão bem de saúde. Estão só a fingir. Estão mortos. Que é para se escapar à guerra. Mas... Não pode ser. A gente vai lá. Ok. Muito bem defendida esta parte aqui alemã. Até tem aqui isto. É o que? Antiaérea. Isto está partida. Se não me engano. Nós vamos avançar aqui com a nossa infantaria. Vamos também pôr o nosso tanque aqui. Para proteger a infantaria. Portanto vamos já pôr um tipo. Tu estás aqui muito a mão. Tu vens para aqui. E tu vais reparar aqui. O tanque. Tu... Também estás aí mal. Vamos avançar aqui um bocadinho. Aqui não tem ninguém. Posso sair valer ali aquele homem. Não. Quem é que me vai aqui ajudar este homem? Vá lá pessoal. Vá lá. Aqui já morreu o gajo da metralhadora? Não. Já. Vá lá para cima. Não, não. Ah, ele está quase a morrer. Ok. Vai buscar então. Aí umas ligaduras. Tens aqui exatamente. Quinta coisa. Ok. Já te podes ir tratar. Depois já vais voltar para lá. Aqui o pessoal está a sobreviver. Mas por pouco. Vamos avançar um bocadinho mais para o tanque. Aqui temos a infantaria. Este tipo está-se a tratar. Este gajo já não tem munições de espingarda. Munições. Depois nem vais arranjar aqui. Estes tipos estão a nadar. Ah. Vamos para a guerra. Vamos nadar aqui. Não queriam outra coisa. Vamos for aqui mais infantaria. E vamos subir aqui mais um bocadinho para o nosso tanque. Ok. Ok. Como é que estamos aqui? Estamos bem? Este tipo pode voltar aqui para a posição dele. Este tipo, coitado, não tem munições. Não tem munições. Não pode fazer grande coisa, não é? Ah. Sei lá. Só se eu for aqui buscar a espingarda deste. Se eu não tenho aqui espingarda. Ah. Tem aqui. Uma SG. SMG. Uma STG 44. Isto é das melhores espingardas que há. Neste jogo. Portanto, é bom. A gente ter encontrado isto ali. Tu não lhe podes dar aqui munições. Como é que isto se falha? Acho que é assim. Quase até aqui. E... Mas também não era tudo. Só que ele não tem grande coisa. Assim tem os dois pouca. Mas tem. Ok. Podem vir para aqui. O nosso Greyhound vai então cobrir aqui. E aqui esta divisão de infantaria. Vem para aqui. E aí vamos subir. Como é que está aqui o nosso tanque? Ainda está a ser reparado. Ou não? Este está sem munição. Pode vir aqui para dentro do tanque. Este tipo também. Excelente job. Vamos avançar aqui com a nossa infantaria. E está aqui tanta gente. Não, 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 não. Ok. Mandem para aí granadas com furtura. Vamos com o nosso aqui atrás agora. Nós vamos pôr o Stuart aqui. Stuart Little. E aqui o nosso Greyhound vai cobrir aqui o lado esquerdo. Porque nós entretanto já temos este aqui. Para cobrir o lado direito. E a infantaria. Aqui já agora vê-se não há aqui ninguém nas trincheiras. E pronto. Já conseguimos aqui este objetivo. Muito bem. Vamos avançar com a tropa toda. Eu às vezes esqueço-me e deixo aqui pessoal atrás. Portanto, como é o caso destes dois tipos. Este já pode esperar. Ok. Estes dois tipos podem avançar. Estes aqui também. Entretanto, vamos aqui também restaurar. As nossas munições e essa coisa toda. Estes tudo para aqui. Tudo bem. Aqui este tipo também. Ok. Temos aqui um alemão a espreitar. Ok. Estamos quase a acabar. Aqui este mapa. Ok. Temos tanques inimigos. Está aqui. O Panzer III. Eu acho que a gente consegue eliminar isto aqui com o nosso Sherman. Se conseguirmos acertar-lhe. Vamos avançar aqui para a retaguarda. Que é mais fraca. Porque a frente do inimigo é um bocado forte. Portanto, está também a acabar aqui com a cabeça dele. Ok. Já está imobilizado. Ah, falhamos este. E está quase. Mais um tirinho. Ah, falhamos outra vez. Eles já estão a reparar. Viram ali aquela casinha de reparação. Falhamos outra vez. Ok. Vamos ter que avançar um bocadinho aqui com o Panzer. Não é que o Panzer é com o Sherman. Já está. Ou está aqui outro. Este é um Panzer II. Luxe. Vamos tentar acertar-lhe aqui. Não. Vai ter mesmo que ser com este gajo. Não. Não. Tu vais sair daí. Tu não consegues ter muito para ti. Este talvez. Pumba. Muito bem. Agora aqui o nosso coitadinho do Grandmaster. Greyhound já furou um pneu outra vez. Vamos lá. Recuperar. E temos o tanque. Ah não. Este é um carro blindado. O Sherman dá a cabo dele. Com uma High Explosive. High Explosive não valia a pena. Muito bem. Ok. Vamos avançar então com os tanques. E com a Infanteria. Vamos lá pessoal. Não tenham medo. Isto é tranquilíssimo. Vocês têm aí cobertura. Os tanques. Fujam. Isto tem um carro lá muito bem. Vão para ali. Não fiquem aí. Perfeito. Os parvos. Ixi. Vai demorrer tanta gente. Eu tenho que mandar depois. Eu tenho que mandar. o Sherman. Já temos aqui este tanque imobilizado. Isto não está acorrelando bem. Vamos ter que mandar estes gajos também aqui ao mesmo tempo. Aquela malta já ali está toda morta no chão. E estes aqui por lá caminham. Ai ai. Vamos vir para aqui. Aqui está aqui um tipo sozinho. Onde é que está o nosso médico? Assault Drive. O médico está aqui. Espera não. O que é que é esta aqui? Vai ser um novo médico. Vamos aqui recuperar este. Depois. Ele já morreu. Depois vem daqui. Estes gajos todos. Estes. Se ainda fores a tempo. Ainda. Ai este esquece este ou o que? Sherman é para ir para a frente. Greyhound também. Anda ali. Estes gajos vão para ali. Temos que aproveitar aqui o nosso momento. Estes gajos vão recuperar. Aqui o Sherman pode vir um bocadinho mais à frente. O Sherman tem que acabar aqui com este tanto. Porque eles estão ali a tentar recuperá-lo. Metas Armor Piercing. O Sherman até recarrega relativamente rápido. Ok. Vamos ter que avançar. Mas tu não podemos parar. Vamos aqui. Aproveitar ali a trincheira inimiga. Vamos pôr já aqui o Greyhound. Onde é que nós temos o Stuart? Temos aqui. O Stuart está imobilizado. Portanto vamos repará-lo. Já podemos pedir reforços. Vamos pedir mais infantaria para aqui. Porque vamos precisar de ai 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 ai. Destruíram-me. Quem é este gajo aqui? Temos aqui um anti-tank. Possa temos ali um anti-tank pessoal. Vamos agora mandar aqui a granadita da Prax. limpar aqui isto ok, já temos ali um man down mas infelizmente aqui o nosso porte blindado foi à vida se calhar também podemos pedir ou não, não return to menu, armor o que é que temos aqui, podemos pedir um novo steward vamos pedir aqui um steward para o lado esquerdo, entretanto isto acho que não dá mesmo para recuperar agora o que é que a gente pode fazer, podemos vir aqui buscar esta calibre 3 milhões e montar lá aqui neste caixa e fazer reload já não lembro o que é que é o reload, é no espaço não como é que o tipo faz reload não é no R não é no espaço não é aqui ok, já não me lembro bem pessoal já está aí todo a morrer mas temos aqui os reforços 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 de infantaria que se vem esconder aqui porque a gente tem que atacar ali aquela parte onde é que nós temos aqui os nossos tanques estamos aqui um vamos avançar e temos que avançar aqui com esta infantaria aqui para o lado direito não podemos descurar aqui o flanco direito e aqui também a parte central vamos mandar aqui umas granadas para cima será que é suficiente a granada acho que foi acho que foi mais do que suficiente ok eles agora já podem atacar ali entretanto precisamos do tanque está aqui precisamos do tanque para ajudar aqui a conquista desta última bandeira ok entretanto este tanque também já está apto já está apto já está apto esta infantaria aqui vai ser a primeira a chegar aqui estes aqui tem que recuperar um bocado a saúde ele é um tioz aqui numa posição péssima se calhar até é melhor serem eles a avançar primeiro o que é que é do nosso blindado está aqui só vai só vai vai lá para aí ok não caias não caias daí ok podemos pôr já a infantaria ali nesta trincheira só não sai 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 não 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 ok vai lá só matou um tipo aquela granada podia ter sido destrutiva e já temos aqui o nosso steward ahm é precisar de um concerto ok vamos mandar aqui umas granadas só para limpar aqui o resto perdemos alguns homens nesta missão mas a guerra é assim aqui vamos mandar aqui então o steward e temos aqui estes tipos que podem flanquear daqui entretanto esta parte aqui já está conquistada é o o o que que o o então agora temos que defender é a última parte da 1ª missão então vamos fazer ainda ok vamos ter que defender portanto infantaria é aqui as trincheiras o que precisamos aqui também de munição para estes tipos os equipos que a munição este ataque ou este tanque não aqui já temos um tanque está bem para aqui é para aqui precisamos também de tropa aqui só a fazer de espiar não é vamos esconder ali um tipo que é que a gente pode pedir mais que temos que mais um charman portanto vamos pedir mais um charman precisamos também de infantaria aqui a ajudar este charman ok precisamos também mais de infantaria não é podemos pedir aqui mais infantaria anti-tanque se calhar não estamos bem não 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 vocês estavam bem aí aliás podem vir para aqui e baixam sair o tanque aqui parece tem visibilidade boa mais ou menos o que é infantaria precisamos disto aqui tudo cheio de infantaria vocês já estão aqui bem portanto vêm para aqui eu não sei quantas forças alemãs é que vem aqui chatear e se calhar por aqui mais tropas não é uma ideia e temos aqui o nosso Stuart temos aqui outro charman se calhar aqui para o meio e estou aqui temos aqui alguma coisa não é o que é isto aqui não dá é uma não sei se é uma aérea e se é um anti-tanque ali e vocês vêm para aqui é mais a infantaria e nós vamos precisar de se calhar alguém aqui eu vigiar este lado só para ver se eles vêm por aqui ou não e vocês estão aí bem se calhar um bocadinho mais de infantaria aqui para o lado direito e a escondemos aqui depois a gente logo vê onde é que a gente precisa de infantaria o que cai mais aqui para este lado vamos por aqui um estamos mais ou menos bem digo eu nós estamos preparadíssimos ok vamos por aqui uma força avançada vamos ficar aqui tem aqui o charman não dá para pedir uma metralhadora não não ainda não temos os carros e não eu queria aí bem para já acho que é o que podemos fazer só se pudermos aqui dois gajos um bocado mais à frente pronto já e vai já e vem temos ali bastante inimigos o pior são os carros blindados e essa essa pera por toda vamos por este gajos vocês podem ficar aí return fire eu gostava de mandar um tiro neste gajos onde é que ele está está aqui será que a gente consegue 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 muito bem pessoal bem vamos por aqui uns tipos mais à frente só para a gente ter melhor visibilidade estava aqui um tanque estava aqui um tanque inimigo a gente vem por aqui a ganhar só para nos darem aqui maior visibilidade temos que aguentar oito minutos o que é esse esse episódio vai ficar um carinho mais bom não faz mal portanto se eles vierem por aqui nós temos o tanque temos infantaria aqui e ali portanto não há um grande chatice temos aqui mais um tanque temos aqui mais um tanque muda para anti-tanque nós precisamos de anti-tanque exatamente nós precisamos de aqui se calhar e aqui se calhar estes não têm muito medo mas estes como podem fazer estragos e também uma carrinha da opel o que é o que a reventar o que eu vou ter que me meter um tanque assim que mais à frente um tanque ou um anti-tanque não temos mas temos aqui uma anti-aérea uma anti-aérea aqui atrás deste muro tumba 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 não passava ninguém por ali acho que é boa ideia não é uma ideia brilhante claro o que é a minha o que é a minha o que vamos tentar arrebentar aqui com este tipo o o já estás isto é um já está temos aqui a nossa anti-aérea o caminho temos aqui a infantaria alma vamos lá o moral toda vamos por aqui mais infantaria o anti-aérea onde é que tu andas tu estás aqui portanto este tipo não está aqui mal se estivesse mais aqui a gente conseguia te esperar contra os tanques ali daquele lado entretanto aqui a minha infantaria avançada decidiu falecer este gajo está sem armas, está sem munições podes vir aqui para trás a minha anti-aérea já está aqui a trabalhar olhem para isto não que maravilha que limpeza ok mais 5 minutos pessoal a gente consegue a gente consegue com estas táticas maravilhas isto está aqui a precisar de conserto ok aqui do lado esquerdo estamos bem também estes já devem ter morto tanta gente ok aqui estamos a reparar vamos só aqui por os tigelos com uma camada de fundo ok os alemães estão a mandar reforços nós temos aqui o nosso tanque e temos aqui isto eles se calhar vão precisar de munições portanto vamos colocar aqui uma carrinha de munições eles têm aqui um tanque e tem aqui outro panzer 3 e tem aqui muitos tanques agora ok temos que ter cuidado agora para tentar dar cabalho daquele tanque temos aqui outro tanque 2 tanques ou a diabo este já está este também parece já estar quase já está a arder exatamente aqui deste lado é que estou com um bocado medo aqui que o nosso tanque não aguenta já temos algum tipo morto quem é que está aqui um destes tipos que vai para ali temos aqui também em fronteira sei porque é que este tipo não estava a disparar é vamos precisar também de reforços de infantaria mas não temos para já é suficiente temos mais tanto que são mais ali a virem ok tu metjas anti armor piercings não deu agora sim vamos conseguir aqui mesmo na traseira o outro boa acho que já está arrebentado ok aqui como é que estamos estamos bem aqui também onde é que está a nossa opel a opel nós não temos uma carrinha eu acho que sim eu tinha a ideia que tínhamos pedido uma carrinha não sei não e esta malta aqui está toda a precisar de munições vamos lá buscar então substituí-los aqui vamos lá buscar munições voltem agora estes gachos que a calibre 50 está a fazer um ótimo trabalho este Sherman também apresentar a levantar aqui com este ou com este se calhar não sei com este ponto agora este gajo aqui não pode passar e aí já está ok mais um minuto minuto e 45 nós conseguimos nós vamos conseguir ou não eu acho que sim eu acho que sim não acho que nós vamos conseguir estamos aqui já com falta de munições também o inimigo continua a mandar-nos aqui tanques estes tipos aqui vão ter que consertar estes aqui já vou ali um tiro mas ainda está com saúde e eles têm mais tanques a vir ali em cima este já está também temos aqui mais dois tanques inimigos vão ser aqui o pequeno almoço deste Sherman não não se calhar não eu acho que este Sherman não chega lá estamos aqui no ângulo um pouco mal vamos mandar vir aqui anti-tanque e infanterie este não pode vir para aqui estes dois vêm para aqui vai ter que ser tu ou o Stuart Little mas não é com isto é com anti-tanque está bem ele não percebe muita guerra aqui vocês como é que é já estão eles estão a vir por aqui eles estão a vir aqui pela esquerda nós temos aqui o nosso flanco esquerdo completamente exposto temos que mandar já ok parece que está só temos que matar o resto de infantaria lá tem já agora vocês ajudem esse pessoal e já temos aqui os nossos esforços o que é que é isto isto é um Hellcat M18 e isto é outro Hellcat e conseguimos ok contamos 602 inimigos e 35 veículos perdemos 64 homens e 3 veículos ok eu vou ficar por aqui neste episódio que foi um bocado grande portanto até o próximo Man of War se gostaram deixem o like para eu continuar com a série ok então lá um abraço